A cefaleia, mais conhecida como dor de cabeça, atinge cerca de 30 milhões de brasileiros. Vários fatores podem desencadear esse tipo de dor. Confira mais na reportagem a seguir. As terríveis dores de cabeça podem ser definidas como uma sensação dolorosa na cabeça, pescoço e na face. Existem mais de 150 tipos diferentes de cefaleia. O público que mais sofre com a famosa enxaqueca são as mulheres. Sempre existe aquela ideia que quando é dor de cabeça crônica é uma sinusite. Já começo por aí. Sinusite não é causa de enxaqueca, em primeiro lugar. Segundo, uma batida na cabeça vai causar dor de cabeça, mas não vai causar a doença enxaqueca. A doença enxaqueca é uma doença crônica, em que a dor de cabeça vai ocorrer durante vários anos, principalmente em mulheres, e está mais ligado a fatores emocionais, hormonais, principalmente aos hormônios femininos. Por isso que também ela pode ocorrer uma vez no período menstrual, essas coisas ligadas à parte da mulher, propriamente dito. Além dos hormônios, dores musculares e outros fatores também podem desencadear a cefaleia. Existem as chamadas síndromes miofaciais, que são nódulos de tensão que ocorrem, principalmente nos músculos, no trapézio e outros músculos do pescoço, que podem ser causa de uma dor que, iniciando na coluna cervical, se transmite para dor de cabeça. Então, também é importante a avaliação nesse sentido, que já é uma área enxaqueca diferente. Na realidade, a enxaqueca, propriamente dito, tem bases puramente neurológicas, doença do neurônio, existem tratamentos específicos. As dores que têm origem na musculatura cervical e que se irradiam para a cabeça, já são tratamentos focados mais para a parte muscular, principalmente do ponto de vista fisioterápico. O estresse, o cansaço e até a alimentação são alguns dos fatores que podem desencadear as dores de cabeça. É importante que não seja feito a automedicação. Antes disso, você deve consultar um profissional da saúde. O brasileiro tem a mania de procurar automedicação. E se descobriu que muitas cefaleias acontecem pelo efeito rebote, que é a quantidade de medicação que ele usa. Ele toma uma medicação aqui, passou a dor de cabeça, semana que vem ele tem de novo, ele vai ter que tomar uma medicação ou mais forte, passa a dor de cabeça no terceiro episódio. Então, assim, isso são os efeitos rebotes que a medicação pode dar. E ele vai ter sempre a procura da medicação, aumento da cefaleia, aumento da medicação, vai gerar um ciclo. E fora disso, ele não procura nem auxílio médico, nem auxílio de quiropraxia ou de fisioterapia para que haja um diagnóstico correto e um tratamento correto para isso. Cristine sofria há três anos com dores fortes na cabeça. Segundo ela, as dores intensas mudaram até mesmo a rotina do seu dia a dia. Chegou num ponto que eu não conseguia mais trabalhar. Então, tudo atrapalha, tu começa a ficar mal-humorada, né? Tu não consegue mais atender ao público, né? E nem estudar. Foi aí que eu pensei, agora basta, né? Agora eu tenho que procurar uma solução, né? Depois de ir em clínico, neurologista, eu pensei, não, agora vamos partir para uma coisa mais natural. Aí que eu conheci a quiropraxia. Depois de seis meses de tratamento, ela comemora os resultados. Eu digo, assim, que é gratificante, né? Porque antes eu quase não trabalhava, né? Porque, assim, quando tu tem dor de cabeça, tu não consegue pensar. E se tu não pensa, tu não faz nada, né? No caso de Cristine, as dores eram provocadas por problemas musculares. O tratamento quiroprático foi eficaz neste caso. Outros tipos de cefaleia exigem um acompanhamento neurológico para o diagnóstico do problema. O importante é evitar a automedicação.